Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo pessoal seguinte, trago o Venglory News rapidão aqui para vocês, o Venglory acabou de anunciar a sua nova skin do Black, e será um skin de nível lendária, isso mesmo, será um Black nível lendária, finalmente, e essa skin está incrível, essa foi a arte divulgada pelo Venglory sobre a skin, mas eles não apenas mostraram a arte, eles também mostraram como é essa skin, que a skin está em jogo, e é isso que eu irei mostrar para vocês agora, e detalhe, eu ainda não vi, então vou ver aqui em primeira mão com vocês, bora dar play aqui, pera, ele tem penas nas costas? Caraca, velho, tá maneira, olha essa espada, moleque! O efeito da pina, velho! A espada cresce ali, ou a impressão minha? Caraca! Tá muito bonito o efeito, tá muito bonito o efeito! Eu tenho matado mais pessoas do que você conhece! Caraca! Cara, essa skin tá incrível! Sem dúvida, tá muito bonita! Keep the gold, but your heart is mine! Já quero, já quero essa skin pra mim, sem dúvida alguma! Essa nova atualização será incrível, teremos muitas outras novidades, que estão por vir, mas eu ainda não posso falar! Aguardem, que ainda, esse mês, irei trazer algumas novidades para vocês! Agora, diz aí, o que você achou sobre essa skin? Comente aqui abaixo! Só lembrando que o papel de parede para celular dessa skin, eu estarei disponibilizando na nossa página lá no Facebook! Então, se você ainda não conhece, acompanha aqui no link que está na descrição desse vídeo! E claro, deixe seu joinha nesse vídeo, isso me incentiva muito a trazer mais vídeos de Venglory aqui para vocês, beleza? Se é a primeira vez que você está visitando o canal e ainda não conhece, clique aqui no botão inscrever-se e ativa as notificações no sininho para não perder nenhuma futura novidade! Só lembrando que aqui na descrição também tem nosso grupo lá no Facebook! O grupo tá muito maneiro, acabamos de chegar a mil membros lá no grupo e só falta você, moleque! Então, vem com a gente! Então é isso, ficamos por aqui, o recado foi dado e nos vemos em Halcyon Fold! Tchau! Tchau!